Mano, eu postei um dia desse no meu Instagram, eu falei assim, mano, se as pessoas entendessem de uma vez por toda, pararem de se preocupar com a vida dos outros. Isso, não é do caralho. E se olhar pra sua vida, você vai conseguir fazer o que você quiser, mano. Isso. Só que as pessoas ficam, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, que maluco, olha isso, olha aquilo. E tipo, mano, para de olhar dos outros, mano. Então, mas aí é o seguinte, você tem que pensar, você não se importa com o fulano. O fulano, ele não significa nada pra nós. E pra você que tá aí assistindo a gente aqui no Pode Pá, o fulano que te critica, o fulano que acha que você cresceu na sua vida, o fulano que acha, pô, cara, não, pô, se você tem a Gillette aqui, se você tem o iFood, se você tem o Habib, graças a Deus, meu irmão, graças a Deus. E você tem que ter mais, é procurar fazer mais, porque se você tiver mais, mais gente vai trabalhar aqui. Vocês não vão ter um estúdio desse aqui, vocês vão ter três, quatro, quantas pessoas vão trabalhar, quantas pessoas. É isso que a gente tem que pensar. Com certeza. Essa é a visão que eu tenho. E aí, meu irmão, por exemplo, eu não gosto de mostrar muito a minha intimidade do que das coisas que eu conquistei, né? Duas coisas que eu tenho muito orgulho de mim mesmo. Quando eu era criança lá em Santo Antônio de Posse, tem um bairro lá que se chama Monte Belo. Eu nunca fui quando eu era criança, porque é o bairro dos ricos, dos bacanas, dos bacanas da cidade e dos bacanas que tem em Santo Antônio de Posse, que tem chacra, essas coisas. Quando eu fui lá, eu comprei os dois menores terrenos. Falei, eu quero esse e esse é meu irmão. Já era. Já era, meu irmão. Eu conquistei, sacou? Eu nunca ia pra Orlando. Aí a mãe da Luísa, a Fernanda, falou, não, vamos, vamos. Falei, eu não gosto dessas coisas, não. Parece um negócio de estrangeiro. Eu não sei falar essas porra. Aí vê Mickey, o Patel. Vai tomar no cu do Mickey. Você fica dando moral pra um rato. Vai tomar no cu do rato, velho. Olha o que o rato fez, velho. Um rato. Um rato, velho. Um rato botou no nosso cu geral. Você vai lá, você paga 140 dólares pra ver o rato. Aí, cara, aí eu fui. Pô, eu adorei. Meus filhos, pá. Pagou papo rato. Pô, paguei papo rato. Aí você vê, você sabe que dentro da... Você sabe que o Tic Tac tem dois caras ali. Mas você gosta de abraçar o Tic Tac. Tic Tac? Né? Eu chorei quando eu fui. Pô, eu chorei pra caramba. Eu sei que se eu for, eu também vou chorar. Não, eu te falo uma coisa. É uma emoção. Eu nunca fui no Play Center, porque eu não tinha grana. Eu nunca fui no Play Center aqui. Aí, cara, pô, passou o tempo, tudo, pá, pá, pá. Hoje eu tenho uma casa lá. E Orlando? É. Caralho. Casa não, eu tenho uma mansão. A verdade é assim... Diga-se de passagem. É, diga-se de passagem. É a verdade. Eu conquistei, cara. Eu conquistei isso. E aí, meu irmão, quando... Quando a primeira vez que eu fui dormir lá com a minha esposa e os meus filhos, a Luísa não tava. Então, mas eu vou deixar de terminar. Cala sua boca. Aí, cara, eu não... Quando eu fui comprar, eu comprei o terreno e aí a gente construiu a casa pela construtora. Pá, pá, pá. Aí eu fiz um quarto pra cada filho. Pá, pá, pá. Eu fiz um quarto pro meu filho, cara. Pro Gustavo. Fiz do Harry Potter, cara. Que era o maior sonho dele. Que louco. Eu fiz isso, sacou? Aí eu fiz um quarto pro João. Fiz um quarto pro Júlio. Fiz o meu e tem um pra... E tem um quarto pras pessoas que... Visita. Que pode ir lá. E aí... E eu fiz o quarto pra ela. Eu não. A Sandra fez. Cara, a primeira noite que eu tava lá, eu escutei um barulho. Pá, 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 pá. Falei pra Sandra, pô, vai tomar no seu cu, porra. Eu na cama, né? Falei, vai se fuder, caralho. Como é que você compra uma casa com uma porra desse barulho do caralho? Essa porra do caralho. Uma confusão do caralho. Aí eu falei, vou ver que porra é essa, rapaz. Aí eu desci, pá, pá, pá. Botei o dedo no ouvido, né? Pra escutar onde era. Pá, pá. Fui indo em direção à porta. A hora que eu abri, eram os fogos do Magic Kingdom. Caralho. Nossa, é do lado da sua casa. É, eu vejo os fogos todos os dias do Magic Kingdom. Aí eu chorei tanto de emoção, mas tanto. Eu falei, pô, um cara que saiu de uma cidadezinha. Um cara que não tinha dinheiro. Que vendia cachorro-quente. Que eu vendia cachorro-quente pros ricos lá da minha cidade. Eu vendia cachorro-quente, cara. Por isso que eu amo cachorro-quente. Por isso que eu falo sempre de Osasco. E Osasco e Nova York são as duas cidades que mais vendem cachorro-quente no mundo. E eu vendia cachorro-quente pros playboy. Na porta do clube. Chegava. Minha mãe ficava fazendo molho de tomate. Meu pai comprava os pãos, fazia. Pô, vendia o suco tampico. De laranja. É bom. Né? Pra caralho. Pô, e aí eu... Cara, quando eu fui ver aquilo lá, eu falei, pô, nossa, como Deus foi fodido comigo, velho. Não é possível que eu mereça tudo isso. Não é possível que eu tenha a possibilidade de ter uma casa tão bonita, ter uma casa de Orlando. Pode ser que daqui a um ano eu tenha que vender essa porra, sacou? E foda-se se eu tiver que vender. Mas eu conquistei. E aí, quando a minha filha chegou, a primeira vez que ela chegou lá em casa, ela chorou tanto, porque ela falou, pai, que orgulho do senhor. Que orgulho que eu tenho do senhor, pai. E o senhor poder ter feito isso pra nós, pra nossa família. Eu falei, filha, você pode até foder agora aí, que tá tudo chato. Eu quase choro. Eu tô chorando, o cara fala. Aí eu falei, agora você tem lugar pra foder em Orlando. Fala tão emocionante a história. É nessa que eu sou... É um arrombado. É nessa que eu acho que eu sou diferente dos outros, tá bom? Porque eu acho que a gente, quando a gente chora de conquista, de emoção, e quando um filho tem orgulho de você, quando você pode fazer uma coisa pra sua mãe, quando você pode falar, mãe, aonde a senhora quer ir? Ah, eu quero ir pra Portugal, filho, porque eu quero ir. Falei, pode ir, mãe. Pô, eu nunca fui pra Serra Negra, que é uma cidade turística, porque eu não tinha grana. mas não é o dinheiro. É a conquista. Quando você conquista, quando você fala a verdade, quando você é sincero, quando você... Quando os seus filhos têm orgulho de você, quando os seus filhos querem sentar do seu lado, quando os seus filhos querem almoçar com você, quando o seu filho... Eu tenho um filho de quatro anos, cara. Que ele me vê... Ele parece que ele vê uma pessoa... E ele me deu uma... Ele me deu uma razão de viver mais. O Júlio. Que aí eu vejo o Júlio e a Luísa junto. Fala, nossa, Deus, como é que você pode fazer isso pra mim, cara? Como é que você pode me deixar tão feliz? E aí eu... E aí eu perdi... E aí eu perdi meu irmão. E aí eu perdi meu irmão. Vai ser dois meses. E aí... Eu pedi pra Deus... Que Deus me levasse. Eu falei... Deus... Se o Senhor quiser me levar agora... Eu dou a minha vida pelo Richard. Os meus filhos já estão com a poupança, já estão com as coisas... Eu queria que o Senhor me matasse... E deixasse meu irmão Richard vivo. Eu não queria que o meu irmão morresse. E aí foi... É a dor mais incrível que eu tenho na minha vida. É perder meu irmão. Meu irmão. Sacou? Porque eu queria... Eu queria... Se o meu irmão estivesse aqui... Ele ia ser o neto, sacou? Ele era o neto. Eu não. Eu era mais... Eu sou um cara mais... Ele que é ele. Ele gostava. Ele tinha orgulho de mim. Ele queria tudo. Sabe? Ele queria estar do meu lado. Ele queria estar aqui com vocês. E eu perdi meu irmão faz dois meses. E o meu irmão morreu nos meus braços. E o meu irmão morreu de câncer. De pâncreas. E aí eu entendi que a vida... É muito boa. Que a gente tem que viver legal. Que a gente tem que valorizar a cada dia. E aí eu... Eu estou feliz. Mesmo com essa perda... Que é doída. Que é uma perda muito foda. Eu estou tão feliz. Tão feliz. Porque às vezes eu me sinto culpado. De estar tão feliz. E não ter meu irmão perto. Sacou? E esse ano foi um ano muito difícil para mim. Porque eu... Para vocês terem ideia. Meu pai... Meu pai tomou as duas vacinas. Mas ele pegou o Covid. E as vacinas ajudaram meu pai a não morrer. E... Isso foi num domingo. E aí tocou o telefone em casa domingo. E o meu irmão João Carlos ligou e falou... A Rosa morreu. Falei... Ah, vai tomar no cu, João Carlos. É meu irmão mais velho. Falei... Vai se fudendo. Porque a Rosa morreu. Falei com ela sexta-feira. Que é a mulher do meu pai. Falei... Neto... A Rosa morreu de infarto, cara. Falei... Para, velho. Vai, para. Que morreu. A pessoa que ele está brincando. É. E meu pai estava no hospital. Aí meu irmão falou... Neto... É verdade. Falei... Não é possível. Eu chorei pra caralho. Porque ela foi uma mulher... Incrível a Rosa. E a esposa do meu pai. Porque eu tinha muitos ciúmes dela, sabe? Porque ela tirou meu pai da minha mãe. Sacou? Mas ela não tirou o pai do meu pai da minha mãe. A verdade ela foi uma mulher incrível. Maravilhosa. E aí a minha vida foi muito difícil... Nesses últimos tempos. Porque... É... Ela morreu de infarto. Meu pai estava no hospital. Eu fui no hospital. Eu tirei meu pai... Do hospital. Falei pra ele que a mulher dele morreu. Ele desabou. Eu levei ele pro velório. Fiquei com meu pai no velório. Aí na quarta-feira meu irmão morreu. Então minha mãe perdeu... O meu... Meu irmão isso. E meu pai perdeu a mulher... E o filho em três dias. Caralho. É muito foda isso. Então... Vocês que às vezes acham que eu sou um cara... Que... Que falo mal do cara... Eu caguei. Um monte de bosta. Um troço. Do tamanho do pau do Ki de bengala. Sabe por quê? Porque... O que a minha família fez por mim... O que ela faz por mim... O que eu faço pela minha família... Não é um fulano qualquer que vai me derrubar. Não deve nada pra ninguém. Eu não devo nada pra ninguém. Só devo pro meu pai. Porque a minha vida é essa aí, sacou? Porque... Se a gente não... Se a gente não... Não procurar... Fazer o bem... A gente não tá aqui pra... Porque é muito pouco que a gente vive, sacou, Mítico? Muito, muito, muito. É muito pouco. Então a gente precisa... Ajudar. A gente tem que comprar cobertor. A gente tem que fazer... Não, obrigado. A gente tem que fazer o melhor. Pô, se você ganha 100 contos por mês... Pô, guarda 2. Se você ganha 10, guarda 3. Pô, ajuda. Pô, faz uma... Pega uma cesta básica. Pô, compra um negócio. Pô, compra uma brusa. Pô, ajuda alguém. A gente tem que fazer isso. Não é a gente só tá aqui... Nesse... Na onde a gente tá... E a gente não poder ser alguém. Porque eu falei pra Luísa, minha filha... Com 20 anos, você não tem... Você tá fazendo faculdade. Com 40... Pô, se você não trabalhar e não conquistar um apartamento... Porque a gente só precisa de uma casa, um plano de saúde e um Fusca. Pode viver. Pô, aí com 55, eu já tô ficando velho. Com 70, você já tá perto da morte. Então, a gente tem os ciclos da vida que a gente tem que aproveitar. E vocês que estão nessa fase, pode pá... É pode pá mesmo. É pode pá pro caralho. É pode pá pra ir pra dentro. É pode pá pra você ir visitar a sua família. É pode pá pra você ganhar seu dinheiro. É pode pá pra você ajudar a sua mãe. É pode pá pra você ajudar o seu irmão. É pode pá pra você se ajudar. E pode pá. É isso que eu penso, assim, na minha vida.